Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pela Tua Palavra e por cada ensinamento que recebemos aqui todos os dias. Senhor, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão enfrentando momentos de dor, momentos de tristeza, momentos dolorosos, sem compreender a razão deles. Mas hoje o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração e temos então a certeza de que estamos em crescimento, estamos amadurecendo. Por isso, Te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti. Pedimos que a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida e que o Senhor nos fortaleça para que possamos suportar qualquer dor que tivermos que enfrentar.